O objetivo é o mesmo, ok? O objetivo é exatamente o mesmo, seja onde for, seja contra quem for, joga quem jogar, é para ganhar. E hoje é mata-mata, é ou mata ou morre. Ou matamos ou morremos, hoje fica decidido, ok? E não há outra oportunidade, aqui não há segunda oportunidade, é esta só. É 90 minutos para ganhar o jogo, aqui agora, é hoje, é quando chegarmos lá a fazer um aquecimento do caralho, meter sangue nos músculos, o ar tapita até o vinho a ajudo e meter rico em andamento no jogo. É isto que nós temos que fazer hoje, tá? Seguimos! 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 Pânicokraftgren 3x2x2x3x3x3x4x4x 7x2x4x3xD2x 1x2x4x1x É 5x5x3x2x5x2x2x3x3x3x4x3x4x7x4x2x4x2xD2x2x3xv6xX3x3x4x13x3x34x1x3x É um jogo difícil. Sabemos que o Paulista não tem jogo fácil. Uma felicidade imensa de ter classificado. Espero estar dando continuidade no trabalho. A gente não pode parar, não pode perder o foco. A gente sabe que tem muita coisa para acontecer ainda. Agora é pensar na ISEM. Vamos encontrar um adversário muito difícil. Passou hoje pelas quartas. Espero que na semifinal a gente possa fazer um grande jogo. A gente conta com a torcida para nos ajudar nessa semifinal, que vai ser um jogo muito difícil. Entrar na semifinal bem, focado para fazer uma excelente partida de novo com essa torcida maravilhosa. Dentro da nossa casa, a gente tem que criar essa força, esse respeito do adversário. Quando eles virem jogar aqui, sabem que vai ser um jogo difícil, um jogo pesado. Tem tudo para dar uma sequência de vitória dentro do Allianz. Tem tudo para fazer um jogo como isso. A porta do�� certo e этáonnera de novo. Tem tudo para meter o caminho. Tem tudo para meter mais importante. Tem tudo quanto a época qualquer coisa, o Rqm, sombra Muito feliz, estava precisando de um golzinho e eu acredito que isso dá muita confiança para a sequência da competição, dá muita confiança para no próximo jogo tiver a oportunidade de botar a bola para dentro de novo. Ali, no lance de contra-ataque do adversário, fui feliz em antecipar a jogada e cortar de cabeça já direcionando a bola para o Rony, onde ele foi feliz no domínio e conseguiu fazer um gol. Então, fico feliz por mais um gol do Rony, por mais uma assistência minha ajudando ele a fazer gol e parabenizar a equipe pela disciplina que foi exigida durante a partida, onde a gente não fugiu das nossas características, mesmo fazendo um gol logo no comecinho, a gente ainda continuou pressionando, marcando em cima, então é parabenizar toda a equipe por isso. Tchau! 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 Tchau, tchau! 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 Meus amigos, o melhor de cada um com uma intensidade liberada, o melhor de cada um, está bem? Ser em campo, toda a nossa qualidade, toda a nossa humildade, toda a nossa intensidade, está bem? Por isso é mesmo, um pouco fácil, não perde a concentração em nenhum momento, vamos! Vamos agora, anda, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos ganhar os dois lá em cima, anda! Bom jogo, 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 vamos! Sabe como é que se respeita? Se respeita jogando de une e jogando sério Com seriedade Com seriedade lá dentro Chegando duro Na bola Comprometido com o trabalho Esse é o respeito que nós sempre temos para descansar Esse é o nosso respeito Nós nunca vamos voltar com respeito Com ninguém Nós vamos jogar certo Respeito adversário é bola na rede É bola na rede Mete ritmo no jogo Vocês estão habituados a jogar jogos de decisão É mata-mata Mas não altera nada Foco nas nossas tarefas Aconteça o que acontecer Foco nas nossas tarefas Sejam positivos dentro do jogo Uns com os outros Metam intensidade e ritmo Ok? E para estarmos na próxima fase Temos que ganhar Aqui e agora Entrar forte no jogo É só isso Entrar com dinâmica Entrar forte Finalizar as jogadas E uma reação do caralho À perda de bola Está entendido galera? É só isso 110% de cada um de nós Ok galera? Como equipa Todos um zoom Ok? A fonte e palestra! Vamos! Tchau! 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 Então é isso, feliz pelo desempenho da equipe durante esse campeonato que é aqui, a gente tá numa crescente muito grande, tá fazendo bons jogos, sendo intensos, competitivos, então acho que é isso, manter esse ritmo para os próximos jogos, descansar bem, se alimentar bem, dormir bem, depois a gente vai estar preparado para dar o nosso melhor de novo. Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões, inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, tá esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos, contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras.